Olá meu amigo, olá minha amiga, paz e bem para vocês. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o bem viver indígena, a arte do silêncio. Quando eu era criança lá na aldeia, meu avô sempre dizia que havia dois tipos de silêncio. O silêncio da boca e o silêncio da mente, do pensamento. Que o silêncio da boca era muito fácil de fazer. O mais difícil era o silêncio do pensamento. Porque o silêncio do pensamento implica em você estar aqui e agora, concentrado naquilo que você precisa fazer. E eles diziam isso para nos ensinar sobre a arte da caça, sobre a arte da pesca, sobre a arte da sobrevivência na floresta. Viver sempre atento, com os sentidos sempre alerta, era fundamental para que a gente se desse bem, para que a gente se saísse bem naquilo que a gente estava fazendo. E eles diziam isso principalmente porque nos lembravam que a natureza faz este silêncio. E ela capta o nosso silêncio também ou o nosso barulho. De modo que você vai ser feliz na caçada ou na pescaria, na medida em que você consiga entrar em sintonia com a própria natureza. Se você não estiver com essa sintonia, ela vai perceber que você está barulhento e ela não vai te dar oportunidade para você levar o alimento que você foi buscar. O silêncio do pensamento, dizia o avô, é uma forma de a gente se concentrar naquilo que a gente está fazendo da melhor maneira. porque ele evita que a gente se distraia buscando outras coisas, buscando outras informações e, é claro, deixando a nossa guarda aberta para que seja o inimigo, seja a caça, seja a pesca, ela fuja de você porque você não consegue se sintonizar com aquilo que você está fazendo. Naquela época se dizia que o mau pescador, o mau caçador, era panema. O panema era aquele cara que é azarado na caça e na pesca, azarado naquilo que ele está fazendo, por quê? Por falta de concentração. O panema é aquele que fica doente, é aquele que não tem sorte. Portanto, quando a gente está panema, é porque nós estamos distraídos, não estamos fazendo as coisas como deveríamos fazer e, portanto, o espírito da gente não está dentro da gente. O espírito da gente está totalmente doente e é preciso, então, fazer, fazer toda a cura necessária para que o espírito volte para dentro da gente. Quem fazia isso, naturalmente, são os nossos sábios, os nossos pajés que vão, que normalmente eles nos trariam a cura e nos tornariam novamente equilibrados. Estar doente também é estar desequilibrado. Quando a gente se envolve totalmente naquilo que a gente faz, a gente está equilibrado, o espírito da gente está concentrado, o espírito da gente está na direção certa. Portanto, fazer silêncio para nós não era apenas uma necessidade singular. Ela simplesmente é a necessidade mais importante que a gente tem. Ela é vital para que a gente viva bem, para que a gente possa fazer aquilo que a gente precisa fazer e fazer bem feito. Portanto, como princípio dessa educação para o bem viver está a arte de entregar-se para o momento, para aquilo que você está fazendo, para viver o presente. O presente é estar aqui e agora e em nenhum outro lugar, distraído ou pensando em outras tantas coisas. Isso vai fazer com que você consiga, primeiro, sobreviver em um ambiente hostil, porque aí você vai ficar antenado em tudo. Segundo, porque você vai conseguir levar para a sua família, para a sua casa, aquilo que é necessário para que eles sobrevivam. Terceiro, porque isso vai te deixar em sintonia com todos os outros seres e entidades da natureza que estão aí, embora a gente não os veja. E principalmente vai te fazer viver com um equilíbrio, um equilíbrio entre as pessoas, um equilíbrio que te permita ser um pouco mais fiel àquilo tudo que você aprendeu. Faz parte da educação indígena, portanto, é a gente aprender a fazer o silêncio, não apenas com a boca, mas sobretudo o silêncio do pensamento, que é aquele que te permite estar aqui e agora e fazendo aquilo que você precisa fazer. Gostaram? Então é isso aí. Curtam, passem para frente e logo, logo eu volto. Fiquem em casa, hein? Não saia. Aguarde que vem mais. Um abraço.